Amigos e amigas de João Pinheiro, aqui o deputado federal Zé Silva, como presidente do partido Solidariedade Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para vereador Paulinho Trevo 2, 77123. O Paulinho, que já teve dois mandatos como vereador, foi secretário de Agricultura e de Meio Ambiente, um grande parceiro do meu mandato, com recursos que eu destinei para a saúde, inclusive implantando aí a UTI, educação, agricultura principalmente com a titularização e CCU para as famílias assentadas da reforma agrária, o fomento mulher para que as mulheres implantem atividades produtivas para geração de renda em seus lotes da reforma agrária, abastecimento comunitário de água em seis comunidades rurais, mais de uma dezena de tratores para os agricultores prepararem o solo e gerar renda, emprego e qualidade de vida. Foram assentadas com o sonho da terra próprio, realizada do cachoeiro, do furquilha, o banco da terra, onde as famílias tiveram o desconto para quitação das suas dívidas e, por isso, dinamizar ali a sua atividade agrícola nas suas propriedades. Portanto, o Paulinho é um dos homens públicos mais preparados para ser vereador em qualquer cidade de Minas. Mas João Pinheiro tem o privilégio de ter como candidato Paulinho Trevo 2, 77123. Para Prefeito, peça o seu volto. Edinho, Lúcio Flávio, 12. Vamos juntos!